Salve família, tamo junto, tamo misturado. Teu cachorro tá comendo fezes, dele de outro cão, do gato? Família, nesse vídeo eu vou te dar uma solução simples, fácil, rápida e principalmente barata. Tu vai acabar com esse problema aí na tua casa. Eu só tenho uma certeza, tu vai aprender muito. Tu vai saber por que que ele faz isso, tu vai saber se é uma causa natural, se é uma doença, o que que pode ser que está levando ele a comer as próprias fezes ou até as fezes de outro cão. Então assiste todo ele pra te não perder nenhum detalhe. E não deixa de ver 7 rações que eu não compraria, não compro mais. Olha esse vídeo porque ele vai te ajudar muito. Conhece alguém que tem um cão que tá com esse problema? Compartilha o vídeo porque vai ajudar essas pessoas. Deixa o like e te inscreve. Tem muito vídeo, muita solução simples, barata que eu vou passar pra você. Tu não vai querer perder nenhum vídeo desses. A primeira grande pergunta quando a gente vê um cão comendo as fezes é É uma doença que o cachorro tem ou é algo normal o cão comer as fezes? Ter coprofagia. Nós achamos totalmente repugnante. A gente não consegue imaginar com a cabeça humana que a gente tem esse ato. Mas agora tu vai te surpreender. Para o cachorro é algo normal. Eu diria até algo natural. Família, na natureza não sou o cão, mas muitos animais fazem isso. De comer as próprias fezes e as fezes de outros animais. E detalhe, pra eles não é repugnante. A preparado pra ouvir a verdade é algo até gostoso e saboroso. Pronto, falei! Mas professor, por que que eles comem as fezes? Agora tu vai te surpreender de novo. Então acho que eu mereço o like e tu compartilha esse vídeo pra ajudar a galera. Eles comem as próprias fezes porque elas têm nutrientes. Isso mesmo. Quando qualquer animal come, ele não absorve tudo que ele come na alimentação. Então tu vai encontrar nas fezes proteína, tu vai encontrar nas fezes nutrientes. É por isso que o cão acaba comendo as fezes para ter nutrientes. Mas não tem nenhuma outra hipótese que o cão pode estar comendo as fezes, professor? Tem sim! Essa é a primeira parte do vídeo. Agora eu vou te falar as causas comportamentais que estão levando teu cão a comer as fezes. Presta muito atenção nisso. Ele também pode comer as fezes para chamar tua atenção. Presta atenção. Quando o cão faz o cocô e come, qual é a primeira atitude que você tem? Ir lá e interagir com ele. Então ele começa a perceber. O que que tem esse ato que eu faço que chama tanto a atenção do meu dono? O cão, ele tem um grande objetivo. Ter interação com você, ganhar tua atenção. E ele vai fazer de tudo pra conseguir. No momento que ele percebe que comer as fezes chama tua atenção, ele vai começar a desencadear esse comportamento. Por isso que é importante você, quando o cão faz o cocô, se tu percebe que ele está comendo, não xingar, não brigar, não interagir. No máximo, chamar ele pra ele não continuar comendo esse ato que você considera nojento. Mas se eu chamar, não vou tá dando atenção pra ele? Depende da maneira que tu chamar. Vamos imaginar aqui um caso que você tem uma casa e tem um quintal. Quando você vê ele comendo as fezes, se ele estiver dentro da tua casa, no lugar onde faz o tapetinho, você chama ele e coloca no quintal. Ele vai perceber que esse ato, ele não teve nenhuma vantagem. Você praticamente não interagiu com ele e ainda colocou ele para o quintal. Compreendeu? O segundo ponto que faz ele comer as fezes é quando você briga com ele. Muita gente briga, às vezes dá um tapinho no cão que eu considero totalmente errado. E o que o cachorro começa a desenvolver, a aprender? Eu tenho que comer as próprias fezes pro meu dono não brigar comigo. Então esse é o pior erro que você pode fazer no caso de coprofagia. O cão também pode desenvolver esse comportamento por ociosidade. Então o cão naturalmente ele tem muita energia. Ele é um cão ágil, ele anda, ele corre na natureza, então ele gasta muita energia. Quando ele fica em casa sem fazer nada, ele começa a fiar, ele começa a ficar com energia acumulada, ele anda por tudo, achando o que fazer, cheirando. E ele pode sim usar como uma válvula de escape, comer as próprias fezes. Então exercitar o cão vai ajudar sim a diminuir a coprofagia e também muitos outros problemas. Te aconselho a ter uma rotina de exercício saudável, porque isso vai ajudar muito. Mas professor, fala logo, pelo amor de Deus, qual a solução simples, rápida e barata quando o meu cachorro tá com esse problema da coprofagia. Família, você vai comprar gengibre em pó. Isso mesmo, gengibre em pó. Quando ele fizer o cocô, você dá um jeito de não comer, chama ele, retira ele do lugar, pega o gengibre em pó e polvilha nas fezes dele. Coloca ali bastante. O que vai acontecer? Quando o cão chegar pra comer, ele pode até dar uma lambida ou tentar comer, ele vai sentir um sabor muito desagradável. E a tendência é que ele não volte mais a comer as próprias fezes. Só que detalhe, isso não vai ser uma vez, isso não vai ser duas vezes. Isso vai ser um treinamento. Sempre que ele fizer cocô, você vai lá, coloca o gengibre em pó, polvilha em cima do cocô e deixa. Libera o cão. Quando ele voltar a cheirar as próprias fezes, a tentar comer, ele vai sentir isso desagradável e vai começar a não querer comer mais as fezes. E se eu tenho outro cão, professor? Você vai ter que fazer isso com todas as fezes que aparecerem, né família? Tu já teve esse problema na tua casa? Tu não achou essa dica super simples, fácil e barata? Mas lembra, tudo é treinamento. E o ideal é que o cachorro não veja você colocando o gengibre em pó nas fezes. Porque senão ele pode com o tempo ligar que isso acontece porque você está colocando algo ali. O ideal é, ele fez, você tenta tirar ele desse lugar antes dele comer as fezes, coloca o gengibre em pó e daí libera o cão. Um outro motivo que eu ainda não falei, mas vou complementar esse vídeo é, quando você dá uma ração muito forte para o teu cão, muito boa, às vezes o organismo daquele cachorro não absorve muito as proteínas, os nutrientes da ração. Então a concentração de proteína, de nutrientes nas fezes vão ser enormes. E o cheiro, o odor vai ser muito mais atrativo para o cão. Então quanto melhor for a ração, mais fácil vai ser ele ter coprofagia. Ah, mas professor, não posso dar uma ração muito boa? Calma, você deve dar uma ração muito boa. Só que você tem que cuidar a quantidade. Eu vejo muita gente dando uma ração muito boa, alta quantidade. Então quanto mais você der fora do que ele precisa, mais ele vai deixar nas fezes a proteína e os nutrientes. Então você tem que dar a quantidade ideal para não facilitar na coprofagia. Eu tenho certeza absoluta que de alguma forma esse vídeo te ajudou. E tem muita gente passando por esse problema. Essa é uma dica simples, fácil, barata. Então compartilha para a gente ajudar esses amigos que tem cães que estão passando por esse problema, que sinceramente é muito desagradável. Porque o cachorro também fica com odor na boca, a gente quer estar perto com o cachorro. Então solucionar esse problema é muito importante. Deixa o like, te inscreve e ativa esse sininho aqui. Eu vou te trazer sempre soluções simples, fáceis e baratas nesse canal. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.